Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e hoje o foco é na segurança Deixa eu ver aqui, eu comecei a colocar eles para construir piso, mas aí só quando tiver bloco de ardósia Vamos continuar com as paredes aqui de granito, quero fechar isso aqui, ali vou fechar já Vou acelerar de novo isso aqui que eu tinha diminuído a velocidade para negociar né Esses negócios aqui fica gastando madeira né, posso desconstruir já Desconstruir Desconstruir Quer saber mais de cagaçando madeira assim não, tenho quanto de madeira? 120, não vou precisar de madeira, bastante madeira vou precisar Vou começar a parte das armadilhas, vou colocar nessa reta aqui Então uma porta aqui Uma porta aqui, uma aqui e uma aqui E aqui é parede de granito ainda Vai ser nosso matadouro Figurança, armadilha de madeira Caramba de novo Não vou pegar fogo não, vou pôr uma porta aqui né Pegando fogo toda hora no mesmo lugar Tem alguma coisa errada Vou colocar uma porta aqui Aí E agora sim, vamos para a parte das estacas Aqui é para a porta aqui Apesar que eu nem medi né Caramba O louco Se tivesse medido eu tinha errado Aí garoto Isso aqui tudo vai ter telhado Agora meu filho, só esperar Bastante ardósia Ó, tem um monte de ardósia aqui em volta Acelerar A savana precisa de mais corte né Então Vou cortar aqui ó Bastante madeira eu vou precisar aqui Vou cortar aqui, está tendo uma festa Vou usar muita madeira aqui Então vou cortar desse lado aqui Isso aqui é solo fértil? É, solo rico A savana já pode plantar agora Já pode ó, tem oito já Ela já pode plantar raiz de cura Começar a treinar esse medicinal dela Subir a moral de todo mundo por causa da festa Moralzinha de quatro por dez dias, tá bom? Não, savana Você tem que Porte Pra começar a fazer as armadilhas Por favor Fechar aqui ó Cadê o arco? Fechar aqui arco Obrigado Eu acho que eu vou Fazer a pesquisa aqui Fazer duas logo Por uma vez Aí, vou ver Quero ver só Isso aí arco Essa vontade não Vamos ver como é que está a construção dele Ó, já está Seis mil e novecentos já Quase nove Quarto da Angle Ligeiramente impressionante Eu já posso tirar já Posso excluir já Aqui também Incluir E foi só no começo Só pra Carne humana apodreceu No armazém Hum, como assim? Precisa da bateria, né? Tem jeito, mas não A Angle está numa cama Louca, hein? Luxuosamente confortável É, meu amigo Cama nobre de granito Chique A cara da riqueza Aí, voltou a esfriar aqui Isso, filha Corta a madeira mesmo Que ele vai precisar Isso aqui é pedaço de mármore Nos portáculos Está bem no meu caminho Está deixando eles lentos É que ele constrói rápido isso, né? Ele constrói mais rápido que a Ang Mesmo tendo menos ponto Porque ela é preguiçosa, né? Ela tem menos 35% de Ela é relaxada Quer dizer, ela é menos 35% De velocidade de trabalho Então mesmo ela tendo mais Construir que ele Ele consegue construir mais rápido que ela Aí, ó Talvez eu tivesse deixado Para colocar o piso Nesse chão aqui Por último Mas agora já foi Queria que o Arthur Desse uma priorizada Lá fora Prioriza aqui Vai Prioriza aqui Priorito Prioriza aqui Aí, pô Para fazer esse negócio Funcionar Uma armadilha Vou fechar aqui Vou fechar aqui Vou fechar isso aqui Urgente Aqui, filho Caramba, ele já está rapidão Já construiu Aí, agora Que está protegido Vai air dose aqui Isso aqui Essa quantidade De armadilha Eu acho que eu consigo matar Até um trumbo Bastante madeira 402 aqui Mais 193 Aí, dá para fazer Bastante coisa Eles vão fabricando Ali Quem quiser parar Ali e fabricar Está disponível Fabricar air dose E granito Por enquanto Mármore Depois eu vejo Isso aí A Heng está comendo Carne humana Ela não está Comendo carne humana Espera aí Vamos acertar Isso aí Restrição Alimentar Heng Comida crua Carne humana Está na dieta Ela não está Dando preferência Ela não está Dando preferência Coloca crua Para ela Para comer A comida dos outros Ela nem precisa Pô Cheio de Aí Pô As armadilhas Aparecendo aí Porém que Enquanto não tiver Parede Não adianta Muita coisa Ajuda Mas Não é 100% Eficiente Vamos ver se ela comeu Comelagem de diversão Portável Canibalismo cru Comeu Beleza Se tiver carne humana Está sossegado Preciso que Cole o arroz Voltar ela Para o cultivo Porque tem Bastante madeira Agora Essa volta Que ela deu Cápsula de carga Ah Chocolate Aceito Com certeza Aceito Chocolate Ela pegou os panos Não pegou Chocolate Você vai buscar Chocolate Você vai buscar Chocolate Não vou deixar Lá Panos Eu até dou Um boi Eu preciso Nesse episódio Terminar Isso aqui Doa Quem doer Faltando um paciente Nesse hospital Aqui Quantidade de pano Que eu tenho 622 622 Não faz muita coisa Uma poltrona Gasta 110 Chocolate Para alegrar Todo mundo Savannah Gosta De chocolate O tamanho Dela Tonelada de diversão Participou de festa Expectativa Comeu sem mesa Comeu sem mesa Porque quis Muito frio Estou no outono Já Vai escolher o arroz Caramba O Arthur Está construindo Mais rápido Que ela 9 Já de construir Eita Ah não Putz Logo isso Mano Não vou nem levar Para as armadilhas O Arthur Está sem arma Ah Ele perdeu a arma No No confronto Cadê a pistola dele Ai Caramba Ainda bem que não pegou Ufa Não Apaga 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 Esse bicho Morrer aqui Vai pegar fogo De novo Espera Tem que fazer um negócio Para tirar ele daqui Colocar para o animal Dormir Lá dentro Lá que não pega fogo E a savana Resgata Esse bicho Ai Ele acordou Apaga o fogo Vai explodir aqui De novo Aí Agora a savana Consegue Levar ele para longe Aí está bom Fogo Fogo Passou os caras ali Que eu nem vi Chovendo Está chovendo Olha lá Explodiu o fé da manhã Onde bola Conseguimos passar Mas logo esse bicho Vem de grupo caçador É sacanagem Agora Pega a carne Boa 439 De madeira O cara foi lá Construir o piso Com a mina Dormindo Sacanagem Isso aí Não termina o piso Da cozinha Caramba Cozinha está bem suja Vem para tudo Tem mais nada Para limpar Não tem Menos 78 078 Está bem suja Não consegui tratar Nenhum paciente Assim Deve estar com 9 Já 8 Ainda O Arthur Está mandando Na construção Olha Vai pegar 10 Já Já Comida tem Tranquilo Como é que está aqui Quem é que caça A Ang E o Arthur Pode ser a Ang Vou dar esses 3 aqui Para o espaço Para fazer uma comida decente Que eu estou Ah tem bastante carne Ainda Cancelando Bastante carne Não tinha carne Para fazer refeição Boa Colate Tá bom Vai fazer bloco de ardose Comerciantes Fechar aqui Também Posso esquecer De fechar O Ah tá bom Vou puxar aqui Porque aí Eu vou trocar Depois essa parede Mesmo Assim a gente Fecha Nossa caixinha Aqui Olha o que esses caras Tem de bom Olha lá Arthur Tem muita coisa Não Vamos ver o que eles compram Não Não quero vender isso Não quero vender Espingarda Eles estão vendendo tudo Correte Correte Olha o lixo Não Medicina não Quais que eles compram Eu compro deles Não tem nada Inoceronte Nada Confirmar Vou levar esse lixo Embora Decente Tá sujo Cadê ela A Felber Aqui É responsável Pela Limpeza Ela limpar Primeiro E depois Carregar Pegou os panos Aqui Não pegou Nem agora Não quero mais Vamos dar Isso aqui Tá difícil Ae limpa Boa A plantação Não precisa limpar Em pouso Cortes É Invasão Opa 5 5 Candango Tem que Arruma O jeito de trazer Para as armadilhas Alguém está Sem arma 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 Pode vir Pode vir Pode vir Olha aí Não Arthur Vai ser um cabeção Mesmo Deixa eu fugir Não Fiz na armadilha Vacilão Espera aí Que a savana Tem um O nosso primeiro Capturar Eu ia falar Vítima Mas é paciente Espera aí Que a Aang Também tem mais um paciente Aqui Capturar Libera 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 Esse aqui Libera Esse aqui Morreu Vamos começar Aqui Primeiramente Vamos na Aba Saúde Morre em 5 horas Deixa ele primeiro Ser tratado Isso Cuida dele Ah O outro paciente Morreu Que pena Ok Então vamos lá Vamos Colocar algumas operações Aqui na fila Vamos colher um pulmão esquerdo Vamos colher um rim direito E por final Vamos colher um coração Tudo der certo Só preciso que a rubber venha limpar Limpa, limpa E aqui Essa cama Além de ser cama Tem de ser hospitalar Também Ainda não perde tempo Olha Vamos ver se ela está se alimentando direitinho Canibalismo cru Que gostoso Caramba Acabou a minha medicina De erva Como é que eu vou fazer as operações Colher agora Acabou a minha medicina de erva Depois que ela acordar Tá bom Fazer Começar Fazer dinheiro Com órgãos A gente não está aqui De bobeira Nessa Prioriza essa construção Aqui Cadê o arco Prioriza aqui Eita Foi operar Mas não era ela Não Era para ser a savana Conseguiu Olha aí Andou bem Caramba Ela pulou direto para 6 De medicina Ela tinha 5 Lá vai ela de novo Vamos ver se ela acerta 2.979 Acertou de novo 3.821 Caramba Nós temos aqui Um pulmão E um rim Vamos ver a savana A savana tem 10 de medicina Vai matar o cara Tirar o coração Pronto Aí Três órgãos Relações De menos 60 Para menos 75 É Fazer o que né A gente está aqui para isso Veio para fazer Inimigo Não veio fazer amizade Aí garota Comer um chocolate Depois de colher um coração Nada mais justo né Quanto eu tenho de madeira 364 Pouquinho em pouquinho O piso de ardosa Vai saindo né Preciso começar a pesquisar Preciso dessas baterias Antes do inverno Então Arthur Prioriza o trabalho Nas bancadas Nas cadeiras E a Yang ajuda ele Aí Vamos iniciar a pesquisa Baterias Quem é que está responsável É a Huber Assim que ela não tiver mais nada Para limpar Ela vai pesquisar Eu coloco as duas Para pesquisar Porque Vai chegar o inverno 9 É 15 né Vai até 15 É isso mesmo São 15 dias Por estação Até que eu tenho bastante comida Não vem uma precipitação Tóxica Dá para aguentar Sai mais uma plantação Ainda de arroz Coitado do Arthur Ele vai ganhando pontos de fabricação O fabricar dele é 5 Não ganha ponto 1479 Não ganha habilidade Fazer bloco Doideira Essa porta aqui Não está servindo para nada Não passa aqui Não passa por onde está a turbina É Ok né Vamos colocar o Cidadão de bem aqui Para Construir de novo No 1 Para ele fazer logo Isso aqui Ah A Huber está pesquisando Começa a pesquisa Vai ser um pouco lenta Mas vai melhorar rápido Olha Já subiu mais um ponto Priorizei o Arthur Para construir Vale fazer logo As armadilhas Eu dei sorte Que o Que tinha um grupo De comerciante aqui E me ajudaram Não é bom Ficar abusando Não Cozinha Suja Claro Vou pesquisar Os azulejos Não posso esquecer Não sei se eu faço Piso aqui também Por enquanto não Vai ar Talvez 10 já Está muito rápido A experiência Ok Temos 3 órgãos Quanto mais órgãos Eu tirar Mais hostil Os caras vão ficando Vou mandando Cada vez mais gente Cada vez mais forte Isso aqui Já era para ter Te excluído Para aumentar Isso aqui Deirzona Pedir de caravana Quero saber Depois eu vejo isso aí Deixa eu cuidar Da minha segurança Construção Construção falhou Peguei você Errando Aí garoto É isso aí Que eu quero que você faça 6 mil já Aprendizagem máxima hoje 4273 de 4 mil Como assim Continua subindo Olha ele Olha ele Comendo ali Uma carne humana Continua subindo O que é que é Esse 4 mil 370 de 4 mil Aprendizagem futura Multiplicada Por 20% Hum Tá Tem 1 mil panos Já Pesquisar o carpete Ih mano 22 ainda Colocar Ela já está Para pesquisar Aqui Com a pesquisa Depois de limpar Colocar aqui Tudo no 2 Pronto Agora as duas pesquisas Assim que o Arthur Construir essa cadeira Ok Que a savana Cole E faz comida Que a Aang come crua Então Tranquilo E é isso aí Terminar esse episódio Por aqui Acho que está encaminhado Nosso inverno Já hein Acho que já está encaminhado Nosso inverno A gente se vê no próximo episódio Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma